Vamos lá para a Europa falar com o Luca Bassani? Em viagem pelos Estados Unidos, o primeiro-ministro de Israel confirmou um encontro com o atual candidato do Partido Republicano à presidência, o ex-presidente Donald Trump. A reunião com o ex-líder da Casa Branca deve acontecer na sexta-feira, na Flórida. E o Luca tem informações a respeito desse encontro para a gente. Luca, o que deve ser discutido nessa reunião ou nesse encontro que vai acontecer na sexta? Bem-vindo. Principalmente o apoio dos republicanos ao Estado de Israel, Lívia. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Nós sabemos que o premier israelense Benjamin Netanyahu está em visita oficial nos Estados Unidos, onde em Washington falará em uma sessão conjunta do Congresso, seja para os congressistas deputados, aqueles representantes da Câmara e também os senadores. E também se encontrará tanto com Joe Biden como também com Kamala Harris, que por questão de agenda farão isso em dias separados. Não só Netanyahu quer falar com o atual presidente dos Estados Unidos, mas já sinalizar para quem pode ser também o futuro presidente do país, considerando esse encontro com Donald Trump em Mar-a-Lago, na Flórida. Lembrando que enquanto Donald Trump foi presidente dos Estados Unidos entre 2017 e 2021, ambos tiveram uma ótima relação, inclusive Netanyahu falou que naquele momento os Estados Unidos e Trump eram o melhor amigo do Estado de Israel e, portanto, acredita que com a possibilidade de Trump voltar à Casa Branca no ano que vem, seja boa essa sinalização. Mas não apenas isso, ele também tenta angariar mais apoio dos republicanos dentro do Senado e do Congresso, que no Congresso americano tem a maioria nessa legislatura, para que novos projetos, novos pacotes de ajuda a Israel sejam aprovados e também armamentos. E para que a pressão crescente dos democratas, para que essa ajuda ao Estado de Israel seja paralisada ou diminuída, não se concretize e Israel continue recebendo do seu principal aliado os armamentos necessários para conduzir a guerra dentro da faixa de Gaza. Nós continuaremos acompanhando, essa viagem será por toda essa semana, o encontro com o Trump está marcado apenas na sexta-feira, já que hoje e amanhã nós teremos encontros tanto com Joe Biden como também com Kamala Harris, que segue em viagem pelos Estados Unidos nesse período já de campanha. Vamos estar de olho, com certeza, como a sua ajuda, embora de longe, aí da Europa, Luca Bassani, nessas movimentações de Benjamin Netanyahu, nessas reuniões, nesses encontros que vão acontecer lá nos Estados Unidos, especialmente esse encontro com o Donald Trump na próxima sexta-feira. Obrigada, Luca. Já, já você volta com mais informações.